Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vou estar preparando uma comidinha bem caipira para esse tempinho frio, para evitar resfriado, vou estar preparando uma canjiquinha, carne de galo e legumes fica juntinho comigo para vocês verem o passo a passo de como que eu preparo essa delícia de comida Olá meus amores, hoje eu vou preparar um galo com legumes, com cenoura, chuchu aqui eu tenho três tomates bem maduinho, alho, cebola que eu vou estar usando e para acompanhar vou estar preparando uma canjiquinha também feita na panela de pressão e cará, tá? O cará é quase a mesma coisa que o inhame na hora de descascar tome muito cuidado porque escorrega bastante, tá? Para não se cortar e aqui ó, o galo que eu fiz a filmagem, já deixo tudo temperadinho no frize e já retirei hoje para estar preparando esse galo com legumes para acompanhar uma canjiquinha e vocês vão ver o almoço que eu vou preparar de sexta-feira Sejam todos muito bem-vindos ao canal Então meus amores, para começar agora a preparar, já está temperado, tá? A carne de galo tem que ser preparada na panela de pressão só cozinha na panela de pressão que se for cozinhar em panela normal vai demorar muito tempo A carne de galo é uma carne com sabor bem marcante, tá? É muito gostosa, saborosa, além de ser mais barata que nem eu falei para vocês Então aqui eu vou estar colocando cebola e alho para dourar, ó Aqui hoje eu estou colocando azeite Quatro dentes de alho, ó, picado Vou deixar dar uma dourada no alho e na cebola E depois eu vou estar colocando a nossa carne de galo saborosa para dourar Aí depois eu vou estar picando aqui o legume e cozinhando separado Aí eu vou mostrar para vocês tudinho, tá bom meus amores? Bem, o alho e a cebola depois que está douradinha assim, ó Isso aqui é que dá o sabor, sobe aquele cheiro maravilhoso Aí vocês sabem que já está no ponto de colocar a sua carne de galo Aqui eu já vou colocar aqui, ó, um pedaço de pimenta Eu não preciso ser picante, isso aqui também vai refogando junto Vai dar um sabor especial E a casca da cebola Ajuda a dar cor E a casca da cebola tem muitos benefícios para a nossa saúde, tá? Deixar aqui no fogo médio e dourando Depois eu vou colocar a água para cozinhar com o restante de tempero Meus amores, quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão compartilhando meus vídeos Sou muito grata a Deus e muito grata a todos vocês Muito obrigada de coração Um beijo no coração de cada um de vocês Depois de refogar, vai colocando água aos poucos Até criar aquele molhinho bem marronzado no fundo da panela Depois de refogar muito bem a carne de galo O importante é ficar bem refogadinho para dar aquele sabor especial Aí é só colocar tomate, não precisa usar molho de tomate, nada disso Feito desse jeito que eu estou explicando Vai criar aquele molho bem marronzado e delicioso O sabor é incrível, é um sabor bem marcante Vou colocar mais um pouquinho de manjericão, tá, gente? De alfavaca, tá? Que isso aqui é uma maravilha para essas carnes, assim, com sabor marcante A alfavaca é excelente Vou estar adicionando água aqui agora porque tem que ter água para cozinhar Aí conforme cozinha vai penetrar o sabor todo Por isso que é importante deixar temperado um dia para o outro Coloque sempre água quente E, gente, vale muito a pena fazer esse temperinho caseiro que eu preparo Não gosto de usar massa de tomate, essas coisas, nessas carnes que eu preparo Depois que levantar a fervura, conta 15 minutinhos depois que levantar a fervura E desliga se tiver no ponto certo, molinho Aí se não tiver, coloca para cozinhar por mais uns 5 minutinhos Lembrando, mais uma vez, ao descascar os seus legumes Prefira raspar para não perder as vitaminas e as fibras que ficam na casca Meus amores, peço por gentileza Quem já estiver gostando, deixa nos comentários Os comentários de vocês me fazem muito bem Me incentiva a cada vez mais estar fazendo mais vídeos para vocês Sou muito grata, mais uma vez, a todos vocês Não se esqueça de compartilhar e de deixar o seu gostei também Que é muito importante para o YouTube estar entendendo que vocês estão gostando E divulgar mais o meu trabalhinho Sempre feito com muito amor e carinho Coloquei o chuchu e a cenoura para cozinhar já com temperinho de legumes Em pó E depois vou estar colocando o cará para cozinhar Cozinhe o cará separado porque o cará cozinha muito mais rápido Depois dos legumes cozidos É só escorrer e aproveitar a própria água Para estar fazendo a canjiquinha Porque vai estar com toda a vitamina E para vocês economizar gás Sempre quando estiver cozinhando dois tipos de legumes separados Coloque a outra panela por cima Porque vai continuar o cozimento do legume E vocês vão economizar muito gás O meu gás durava dois meses Agora está durando quatro meses Com essas dicas que eu estou sempre dando para vocês Se não tiver legume Coloca sempre uma panela Ou um tabuleiro com água Para higienizar a sua pia Gasta só o que está aqui Vai economizar bastante gás O meu gás agora está durando quatro meses Com essa dica aí Com essa dica todinha que eu fico passando para vocês Agora vou passar os legumes Legume cozido Num tempero de alho e azeite Já fica bem saboroso Vou passar o legume para cá E essa água eu vou estar cozinhando a canjiquinha Retirei o galo da panela de pressão E vou aproveitar a própria panela Não precisa lavar a panela Agora vou estar colocando aqui a água do legume Para cozinhar a canjiquinha Viu como que é prático E olha gente que caldo lindo Olha 15 minutinhos Como que ficou gente Está molinho Que linda Muito saborosa a carne de galo Legume cozido O cará já está cozido Agora vou preparar a canjiquinha Bem, aqui eu vou estar usando Uma xícara e meia de canjiquinha Lava bem a canjiquinha Antes de estar colocando na panela Aqui já está a água Já está fervendo Aí vou estar colocando a canjiquinha E tampar a panela Levantou a fervura Eu vou estar contando cinco minutinhos E depois vou estar dourando Bastante alho Com azeite E temperando a minha canjiquinha Para ficar tudo com aquele gostinho de roça Aquela comidinha de interior Deliciosa Canjiquinha cozida Deixei por dez minutinhos Agora vamos temperar Agora é só dourar Bastante alho No azeite E temperar a canjiquinha O alho moreninho Gente, isso dá um sabor muito especial Quem é que já comeu canjiquinha assim? Isso é o estilo de roça mesmo É bom demais Deixa aí nos comentários Quem é que gosta de canjiquinha Também conhecido como xerém Vou deixar ferver só mais um pouquinho Para penetrar o gosto todinho do alho E prontinho Esse foi mais um vídeo Preparado com muito amor e carinho A salada De alface, tomate, cebola roxa A canjiquinha O galo Olha a cor que ficou Esse molho Sem usar molho de tomate Nada industrializado Tudo natural E com meu temperinho caseiro natural Eu amo esses temperos naturais Que eu faço Se puderem fazer Façam na casa de vocês Vale muito a pena Na hora de servir É só estar colocando Este molhinho Por cima dos legumes Por cima da canjiquinha Vocês não tem noção De como que fica Faça na casa de vocês também Meus amores E esse foi mais um vídeo Feito com muito amor e carinho Meu almoço de sexta-feira Abençoado por Deus Agora é só servir assim Colocar a canjiquinha Quentinha O legume E colocar o molhinho Por cima Aquele molhinho Bem temperado Olha Ficou uma delícia Que Deus abençoe Rique abundantemente A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Abençoe a todos vocês Que estão assistindo Meus vídeos Tchau, tchau